O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor, do Senhor. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor, do Senhor. Pois assim como os céus são mais altos do que a terra, os seus caminhos são mais altos que os meus. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, os seus pensamentos estão acima dos meus. Deus é sábio demais para errar, Deus é sábio demais para errar, em Seu caminho ando sem mais duvida. Deus é sábio demais para errar, Deus é sábio demais para errar. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor, do Senhor. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor, do Senhor, do Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, os seus caminhos são mais altos que os meus. Deus é sábio demais para errar, Deus é sábio demais para errar, Deus é sábio demais para errar. Deus é sábio demais para errar, Deus é sábio demais para errar. Deus é sábio demais para errar, Deus é sábio demais para errar, Deus é sábio demais para errar. Deus é sábio demais para errar, Deus é sábio demais para errar, Deus é sábio demais para errar, Deus é sábio demais para errar. Deus é sábio demais para errar, Deus é sábio demais para errar, Deus é sábio demais para errar. Deus é sábio demais para errar, Deus é sábio demais para errar, Deus é sábio demais para errar, Deus é sábio demais para errar. Obrigado.